Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, até pelo seu discurso, o seu mandato resume-se a três características. Primeira, o ensino superior continua sem medidas estruturais que resolvam a gravidade da crise financeira. Essa crise está diretamente associada à perda da credibilidade do conhecimento académico. A solução passa por acabar com a mistura tóxica entre o poder e a razão, entre a política e a universidade. Isso exige coragem e lucidez. A Sra. Ministra sistematicamente passa ao lado desta questão. Segunda característica, o seu mandato insiste na aposta na quantidade e no sucesso estatístico. Isso é uma estratégia para fugir ao problema de fundo, que é o problema da perda de qualidade do ensino superior e de prestígio. Terceira característica, Sra. Ministra, estudantes, bolseiros, investigadores, docentes, reitores, continuam à espera de princípios renovadores simples, claros e objetivos que os agreguem num rumo reformista, que é inevitável. Portanto, há aqui um vazio político sistematicamente escondido na questão da autonomia das universidades. Coloco duas questões. O ensino superior tem forçado o aumento de estudantes para manter estratégias cada vez mais insustentáveis, passamos da fase de captura de estudantes nacionais para a atração de estudantes estrangeiros e já vai em 50 mil. O problema é que essa estratégia de internacionalização acontece num contexto cultural no qual a defesa dos estudantes portugueses e a defesa da qualidade do conhecimento das universidades portuguesas são rotulados de xenofobia. Portanto, trata-se de uma pressão política, ideológica, ativista, inimiga do rigor, da qualidade das instituições do ensino superior portuguesas e até do seu prestígio. Na semana passada, o Governo Socialista ignorou tudo isto e assinou um acordo de concessão de equivalências de estudos entre Portugal e o Brasil. A primeira pergunta. A Sra. Ministra pode clarificar como e em que termos este acordo vai funcionar, isto é, vai funcionar em todas as áreas académicas, em algumas quais como. Não faltam brasileiros a denunciarem as ciências sociais e humanidades do seu país como causas de doutrinação anti-ocidental. As declarações do Sr. Lula sobre a Ucrânia não foram um mero incidente, têm um suporte académico fortíssimo em países como o Brasil. Acrescento o caso dos estudantes universitários africanos. Os seus países de origem, ainda ontem, em 1974-75, expropriaram, escorraçaram meio milhão de portugueses e chacinaram umas quantas centenas. Essas jovens gerações africanas desenvolvem estudos universitários em contextos condicionados por omissões históricas graves. Cada vez menos as universidades portuguesas vão arriscar a verdadeira liberdade intelectual porque será má para o negócio da internacionalização. O ensino superior não pode reduzir-se a uma mercearia progressista. Coloco a segunda pergunta. A Sra. Ministra pode garantir que os estudantes estrangeiros não vão saturar o mercado de trabalho nacional no qual os jovens licenciados portugueses têm de ser a prioridade? É que se não for assim, os nossos jovens vão ter de continuar a emigrar os nossos jovens formados. Muito obrigada. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto